Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e tô aqui pra fazer a questão 141 da prova do Enem 2020, questão que foi anulada. E eu vou te ensinar a fazer, né, como eles queriam e o porquê dela ter sido anulada. Então vamos lá, sempre começando a questão com o método 250. Se liga, presta muita atenção nisso aqui, que você vai quebrar tudo agora. Beleza? Vamos lá. Médodo 50. Vou até sair daqui pra ficar só a tela. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo sorteio, amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. Então a primeira pessoa vai lá, vai, chama o amigo secreto, o outro e assim vai. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. Dez funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Qual é a probabilidade, opa, probabilidade, ao método 50, de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal. Então deixa eu voltar aqui. Ele quer a probabilidade das primeiras e a última ser o quê? As duas pessoas do casal. Como é que você faria isso? Olha pra cá. Como é que você ia fazer isso? Você ia fazer assim, ó. São dez pessoas. Vou botar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? A primeira que ele quer, a primeira e a última tem que ser do casal. Beleza? A primeira e a última tem que ser do casal. E aí, probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? A primeira ser do casal vai ser dois no total de dez. Ah, por que dois, Renato? Porque são duas pessoas no casal, no total de dez pessoas que existem aqui. Agora vamos falar sobre a segunda. Quando eu chego aqui na segunda, galera, na segunda, eu tenho um total de dez pessoas. Mas, por exemplo, Renato e Débora é o casal. Se o Renato for o primeiro, a Débora obrigatoriamente tem que ser a última nessa situação, correto? Então, se eu tinha dez pessoas, agora eu só tenho oito brigando. É só você ver os espaços ali. Eita! Só que eu tenho oito, galera, num total de quanto? Num total de nove, correto? Oito num total de nove. Então, deixa eu botar aqui. Deixa eu mudar. Oito num total de nove. Então, aqui vai ser oito e nove, né? Nove pessoas. Por quê? Oito pessoas vão poder ser segundas num total de nove que existem, porque uma já foi. Aí, a terceira vai ser sete em oito. Ah, vai descendo em cima e embaixo agora. Olha que legal. Seis em sete. Aqui, galera, cinco em seis. Aqui, galera, quatro em cinco, né? Vai descendo. Aqui, três em quatro. Aqui, dois em três. Aqui, um e dois. E aqui, só vai ter uma chance. Vai ser o que sobrou. E aí, você multiplica todo mundo, porque é o e, né? São dez pessoas que vão sair. Show? E aí, tu começa a cortar aqui, ó. Tuf, 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 tuf. Né? Ficando com... Deixa eu trazer pra cá. Ficando com dois sobre dez. Vezes um sobre nove, né? Que dá 2 sobre 90, correto? Divide geral por 2 aí, 1 para 45. Show de bola? 1 para 45. Qual o gabarito? Letra B, beleza? Mas, isso deve ser o que eles queriam, mas a questão foi anulada por quê? Imagina só que o casal seja Renata e Débora, né? Débora é o nome da minha esposa, tá bom? Renata e Débora. Vamos supor que o Renato é o cara sorteado. A Débora, né? Débora foi a sorteada, né? E aí a Débora, ela tirou, sei lá, a Joana que estava lá. E aí a Joana veio, tirou, sei lá, o Marcão. A Joana tirou o Marcão. O Marcão veio e tirou a Carol. E aí a Carol tirou a Joana. Opa, a Joana, ela já revelou quem ele queria. Para continuar, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que criar um novo sorteio, né? E nisso que a gente vai criar um novo sorteio, vai mudar a possibilidade. Então não vai ser tão direto como essa. Por isso que eles anularam. A questão fica muito mais complexa. Esse foi o motivo deles terem alugado. Porque pode acontecer da pessoa ali já ter tirado alguém que já saiu. Aí tem que fazer um novo sorteio. Jô de bola? Tranquilo? Então, espero ter te ajudado nessa questão. Foi anulada. Vamos que vamos. Junto rumo ao Enem. Rumo ao seu último Enem. Tamo junto. Pra cima deles. Até a próxima. Tchau.